Alô, Gustavo, tudo bem? Como é que você está? Ô, tudo bom, chefe? E aí? Pode falar. Eu estou querendo fazer um consórcio... Como é que está a média de dança aí da Titan? Cara, me passa o seu EPF aqui que eu vou dar uma olhadinha no plano, beleza? Não, mas eu ainda não fiz consórcio, tem nada não. Não fez consórcio ainda? Não, não fiz. Como assim, cara? Então eu quero saber a média de dança se nem entrar no plano ainda? Ah, é ué. Não fez consórcio ainda? Não fiz consórcio não, pô. Então vamos dar entrada nesse plano, irmão. Vamos para cima. Ó, o consórcio é acompanhamento. Você dá entrada no plano, a gente vai fazendo o teu acompanhamento mensal. Eu vou te passar as medidas de dança do grupo e na hora certa você vai dar o lance de acordo com o teu planejamento e ser contemplado e assim retirar a sua moto, beleza? Beleza, então. Pode ser. Bora! Se você tem um lance de até 4 mil reais em mãos hoje, essa oportunidade é para você. Se liga só. Com o lance a partir de 3.800, você já tem chances reais de ser contemplado a partir de dias de consórcio Honda. Já pensou? Lembrando que esse aqui é um plano de 19 meses, de 1.148 e 19, na BI 125. E lembrando mais uma vez que eu tenho outros modelos disponíveis para você. Titã, Fã, Start, qual é a moto que você quer? Eu tenho aqui para você os melhores grupos do consórcio Honda do Brasil esperando por você. E quer saber o melhor plano para você? Me segue aí e vamos juntos colocar o seu sonho nas ruas. Bora! Tchau! 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 Tchau!